Olá meu garoto, para tudo, para, para, aqui é o A Produção Arte Estúdio Aqui na moda jovem tem o estilo que você quer As tendências mais quentes, o seu jeito de viver Tem qualidade e preço que ninguém pode resistir Só na nossa loja o melhor acontece aqui Moda jovem, a sua moda com glamour, estilo e elegância Não é só por lá, o melhor preço da região, venha conferir Em Oriturina a moda jovem vai te vestir Detecte celular, ou em quem é vivo, claro vem pra cá Tinha que ser Detecte celular, celulares e acessórios Vendas e assistência Detecte a qualidade, faz a diferença